Minha alma engrandece ao meu Salvador Que para mim atentou Meu Espírito seja o grande amor De Deus que me perdoou Redimida por seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso O Redentor pagou os pecados meus Sorte entre os remédios Me concedeu Jesus O meu salvador Deu me a liberdade Para servir a Deus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mar Também dissipou Agora eu posso ver Pela luz da palavra A palavra sinto Senhor Que com amor e com luz Forças receberei Virtua e saber Virtua e saber E fé no Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Finamente Entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar no céu Deu me a liberdade Oh, que felicidade Que felicidade Que felicidade Obrigado.